Opa! Gravando! Então salve pessoal, bora aí! Mais um vidinho aqui no portal do Japão E hoje nós estamos aí de barco Olha como é que está aqui atrás Fala Israel Isso aí, vamos dar uma pescada aqui Motorzinho 10 HP Barco da Yamaha E é isso Já já tem os peixes Aqui é um bom lugar para ficar É então Só não vai bater Olha o marzão lá pessoal Olha o marzão gente Presta aí, deixa eu ver Isso aí É, eu vou pescar O Yuri vai dar uma pescada aí Está pulando uns peixes, né cara? Está Pulando uns adi Aí ó O marzão lá está top Pegar o máximo aí Dois HP não foi feito para andar no máximo não pessoal Está pronto para arremessar e parece que você até quebrou a minha vara Não estava não Desligar o motor aqui pessoal O bicho não quer desligar não Segura aí E é isso E é isso